Estamos aqui no município de Milhã, aqui ao meu lado está o cidadão Darlan Dantas Darlan Dantas que está afiliado ao PSD e é candidato a prefeito Darlan, como você justifica essa decisão, esse desejo, esse sonho em governar o município de Milhã? Esse desejo nasceu de... em 2012, né? Fui candidato, perdi a eleição Mas com o desmando que está acontecendo em nossa cidade, né? Como eu gosto muito de Milhã, amo a minha terra O meu desejo é de fazer uma Milhã melhor, uma Milhã de oportunidade para todos, né? Uma Milhã que vai gerar emprego, uma Milhã que vai ter uma melhor saúde, uma melhor educação, né? O esporte, o lazer para os jovens Bem, Darlan, nós andamos em todo o Nordeste e existem muitos problemas, né? Problema com o abastecimento d'água, por exemplo, e também a geração de emprego No seu plano de governo, caso eleito, existe, claro, tópicos destinados a essa preocupação Como você comenta, então, a criação de novos empregos Oferecer incentivos àquelas empresas, àquelas indústrias que desejam se instalarem no território de Milhã Tudo isso está inserido no seu plano de governo? Está inserido, sim Inclusive, é o primeiro ponto do meu plano de governo É a instalação de empresas, né? O apoio, né? Doação de terreno, né? Através da Prefeitura Inclusive, nós conversamos até com a empresa que tem aqui próximo, né? A New Huber, se eu não me engano E para fazermos uma parceria, né? Se Deus quiser, sendo eleito Vamos instalar essas empresas aqui, né? Para gerar emprego, para a juventude, né? Que é um ponto muito sério Um ponto crítico do nosso município Que nós detectamos através das visitas, né? Os jovens hoje terminam os estudos Param de estudar Eu vou embora para São Paulo Para outras cidades aí do país E por conta de uma falta de oportunidade De um emprego, né? E através dessa geração de emprego Nós estamos fazendo duas coisas Estamos já dando emprego E estamos incentivando ao jovem a estudar Muito bem, né? Com relação ao governo do Estado Independentemente de sigla partidária Caso você seja eleito das mandantes Quais são as expectativas de relacionamento com o governo? O governo do Estado, inclusive Nós o apoiamos, né? Apoiamos o governo do Estado na última eleição E com certeza iremos fazer a parceria, né? Buscando empreendimentos para o nosso município Darlan, sua mensagem a esse povo maravilhoso Essa população guerreira Essa população gloriosa e hospitaleira aqui de Milhã Para uma perspectiva de futuro melhor Para um futuro mais promissor Como candidato a prefeito Eu peço ao povo de Milhã, né? Que confie no Darlan Dantas E o Gerson Figueiredo Que o nosso compromisso é com o povo de Milhã O nosso compromisso é de desenvolvimento O nosso compromisso é de responsabilidade do município De respeito, né? Ao nosso município Por isso, eu peço a todos vocês Que no dia 2 de outubro Analise, pense bem O que é melhor para o nosso município O que é melhor para o nosso município O que é isso?